O assalto foi no centro de Teresina, entre as ruas 19 de novembro e Álvaro Mendes. O vídeo mostra dois assaltantes abordando a vítima que descia do carro e felizmente não reagiu à ação, entregando os pertences. O assalto durou menos de dois minutos. Um paciente que estava aqui dentro desta clínica viu o crime, parou e conseguiu registrar pelo celular. Os dois assaltantes pararam exatamente aqui onde abordaram a vítima. 600 reais em dinheiro foram roubados e mais um celular no valor de 3 mil reais. Os dois criminosos continuam foragidos. Um dos assaltantes estava com um revólver na cintura. O médico foi ameaçado de morte pelos dois homens. O caso foi registrado no primeiro distrito. Este policial civil foi ao local do crime e também falou sobre a coragem do paciente que filmou o assalto. Era dentro da clínica, ela filmou toda a ação deles dois, pegou a placa da moto, né? E com isso aí, se todo mundo fizesse isso, tenho certeza que vai diminuir mais os assaltos.